Muito prazer, meu nome é Bernardo Piquet, sou diretor do Instituto Propag e estou aqui para dar o pontapé inicial do nosso evento anual. Esse ano, por razões claras de pandemia, a gente vai fazer 100% online. Temos figuras das mais importantes aqui para discutir o futuro do sistema financeiro. Então, um grande prazer, uma grande honra tê-los. É super legal ter essa oportunidade de dividir um pouco da nossa visão em termos de conjuntura econômica para o Brasil e outros países também, além de uma discussão sobre os desafios daqui para frente. Lembrando que a digitalização é um instrumento de maior democratização que a gente tem hoje. A forma de atender mais pessoas de forma mais barata, mais justa, mais inclusiva, é através da tecnologia. Um ponto muito importante para um sistema, não só financeiro, mas um sistema econômico em geral, cada vez mais importante, e eu vejo aqui um papel para o Propag, é a educação financeira, educação financeira e econômica em geral. Está aberto a um potencial de competitividade gigantesco, como a gente nunca teve, mas o olhar do regulador e a ação do regulador para que esse ambiente floresce da melhor maneira possível, resguardo a estabilidade sistêmica e daí por diante, vai continuar sendo fundamental. O que tem surgido até recentemente, a gente viu, por exemplo, o PISP, a parte de iniciação de pagamentos. Se você olhar um pouco, o que está acontecendo é quase como se fosse uma nova camada de serviço, onde você vai poder efetivamente criar coisas novas para o consumidor, agregar novas funcionalidades. A grande vantagem para ter um sistema descentralizado é que a inovação vai acontecer. Alguém vai arrumar uma maneira de fazer aquilo melhor, e no momento que ele arrumar aquilo melhor, os outros vão copiar, provavelmente. O advento do participante indireto, com esse elemento central de que não pode haver tarifação entre participantes, essa combinação de fatores, eu acho que, de fato, vai levar a gente para um cenário competitivo completamente diferente. E aí, normalmente, em termos de concorrência, se dá melhor quem age mais rápido, quem escuta mais o cliente, quem sabe colocar a vontade do cliente no papel. Ao invés de tentar adivinhar o futuro, é importante participar da elaboração do caminho que nos leva até o futuro. Então, a gente entrou com o PIX, com o Open Banking, e a gente tem a inovação da moeda, que tem um PL que está no Congresso agora, que vai gerar uma simplificação. Depois, a gente tem a internacionalização e conversibilidade. Então, eu gosto até, acho que esse modelo de governança no Brasil vai ser superior ao modelo chinês. Mas, de qualquer forma, eu, quando estava lá no ano passado, achei que a gente estivesse três anos, cinco anos atrás. E, na verdade, parece que a gente estava um ano e pouquinho só atrás, porque, talvez, em 2021, seja o ano em que o Brasil tenha ali uma penetração gigantesca de pagamentos digitais. Os líderes do futuro vão depender de novos arranjos que vão acontecer, novos acordos, novas parcerias que vão acontecer entre empresas de telecomunicações e empresas do sistema financeiro. A gente precisa pensar um pouco, muito mais, como startup, eu acho, sabe? Qual que é o problema do usuário? Que problema que a gente quer resolver? E qual o jeito que é o mais natural para a gente resolver? Eu acho que as características digitais têm um superpotencial para isso, até porque já tinha um monte de soluções que estavam gestadas no Brasil, né? Que estavam esperando isso ser regulado. Essa agenda toda de inclusão digital, ela tem uma série do que em economia a gente chama de externalidades positivas, que ela gera uma série de efeitos positivos que não são capturados pelo setor privado e eles requerem algum tipo de atuação governamental para impulsionar essa ação. Então, eu não tenho dúvida que o cenário que está dado, ele é bastante promissor para o microcrédito, mas tendo o microcrédito como uma porta da reentrada. As condições com essas novas tecnologias e com esse avanço regulatório importante que o Banco Central está fazendo, PIX, Open Banking, eles vão abrir essa possibilidade. Essa possibilidade está dada. Isso é potencial. Nem sempre a gente alcança o potencial, mas as condições de potencialidade são grandes. Não há política monetária crível se não conseguir, ao longo do tempo, ter uma política fiscal, uma âncora fiscal que mostre para todo mundo que a dívida é sustentável, que nós vamos pagar essa dívida ao longo do tempo, que há controle, ou seja, que a inflação não vai ser o resultado que vai resolver o nosso problema fiscal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti